Um dos passatempos favoritos dos adolescentes é jogar videogame. Vocês sabiam que nos Estados Unidos jogar videogame está no topo da lista de hobbies favoritos de 2022? Estimativas sugerem que existem 3.24 bilhões de gamers em todo o mundo. Muitos jovens encontram amizades porque estão jogando online com outras pessoas. É divertido, é desafiador, faz o tempo passar sem perceber. E a gente tem essa liberação de dopamina que, às vezes, faz um jogo até se tornar um vício. Daí, um belo dia, o seu filho vira e fala Mãe, eu não quero mais ir para a escola. Filho, por quê? Porque você é um gamer profissional. Que idade tem a criança? Dez. Mas, gente, o que realmente significa ser um gamer? A maioria desses 3 bilhões de pessoas não se identifica como um gamer. Eles jogam videogames para se divertir, relaxar, interagir com outras pessoas. Muitos adultos e crianças relatam jogar videogames para estimulação mental e selecionar jogos que desafiam o cérebro. E tem mais um dado que eu queria passar para vocês. Os jogos, eles costumam ser uma fonte de desconexão entre pais e filhos. Dados de 2008 indicam que 29% dos pais jogavam videogame com seus filhos. Daí, pós-pandemia, de 29% foi para 77% dos pais relatando que agora jogam videogames com os filhos. Então, hoje teremos a oportunidade de conversar com um jovem que se tornou um gamer profissional e a sua mamãe, Maria Tereza. Muito bem-vindos. Maria Tereza, se apresenta para a gente. Olá, Fernanda. Boa tarde. Olá para todo mundo. Eu sou Maria Tereza, sou a mãe do Vitor Hugo e do Luiz Felipe. Eu também tenho um caçulinha de 18 anos. E eu tive a honra, o privilégio de ser mãe desses dois jovens maravilhosos e pessoas que estão fazendo, eu tenho certeza, estão fazendo a diferença no mundo. E além de mãe do Vitor Hugo e do Luiz Felipe, eu fui diretora, né? Durante 17 anos eu fui diretora do Vitor Hugo também, né? E do Luiz Felipe, do meu caçula também. Foram meus dois, foram meus alunos. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse convite da Fernanda e muito feliz de estar aqui junto com o Vitor Hugo, compartilhando a nossa história com vocês. Que bom que o mundo online pode nos conectar, assim, desse jeito. Sim. Vitor. Vitor Hugo pela mamãe. Eu vou te chamar de Vitor, tá bom? Porque Vitor Hugo parece que eu estou te dando bronca. E aqui a gente quer, ó, abrir mão do sermão. Então vai ser Vitor. Tudo bem. É isso. Eu sou o Vitor, né? Eu tenho 21 anos. E eu jogo videogame, assim, desde que eu sou muito novo, né? É algo que sempre fez parte da minha vida. É muito por culpa do meu pai, que sempre gostou muito também. Então eu ficava no colo dele, assistindo ele jogar. E desde pequeno é algo que sempre me fascinou, né? E aí eu também sempre adorei muito competição. Sempre gostei muito de participar de esportes na escola. Adorava participar de tudo. Então tinha futsal, jogava. Tênis de mesa, jogava. Handball, vôlei. Qualquer coisa que tivesse, eu gostava de estar lá participando, jogando, participando dos campeonatos, tudo. E então é algo que sempre esteve presente, assim, na minha vida. Muito dessas duas coisas. O videogame e o esporte. E aí depois, crescendo, lá pros meus 14, pros meus 13, 14 anos, foi quando eu conheci o esporte eletrônico. Que é, hoje em dia, super famoso. Tem muitos campeonatos. E está cada vez crescendo mais, assim. Mais pessoas estão me conhecendo, né? E foi ali quando eu vi que meus olhos brilharam, assim, a primeira vez. Foi quando eu percebi que dava pra jogar videogame, ganhar fazendo isso. E ainda viajar o mundo pra jogar competições, sabe? Então, é algo ali, já cresceu uma sementinha dentro de mim ali, falando que, pô, é isso que eu quero pra minha vida, né? Que é, eu amo competir e eu amo jogar videogame. Então, meio que acabei juntando essas duas coisas, que já estão enraizadas, assim, dentro de mim, desde sempre. E agora, estou fazendo essa questão aí. Estou correndo atrás desse meu sonho. Então, como é que a gente pode chamar a sua profissão? É gamer profissional? Eu gosto de me denominar como um atleta de esporte eletrônico. Ou um atleta de e-sports. Nos Estados Unidos, o pessoal chama de e-sports, né? Que é o e-sports. E-sports. Exato, é. Então, eu gosto de me denominar assim, porque é justamente essa questão. O que difere, acredito eu, um jogador comum, de um atleta de e-sports, é justamente essa questão. Não basta só a casualidade, entendeu? A gente precisa ter uma rotina. Tem que ter uma rotina tanto dentro do computador, jogando inúmeras horas, como a gente tem que ter uma rotina muito regrada também fora dela. Então, alimentação tem que estar em dia, fazer exercício físico. e tudo isso ajuda para o mental, sabe? Ajuda no mental para a gente conseguir sempre os melhores resultados. Então, eu gosto de me denominar assim, um atleta mesmo. Um atleta de esporte eletrônico. E quando você tinha 13, 14 anos, você virou para a tua mãe e falou, é isso que eu quero fazer. Como é que rolou essa conversa aí? Ela foi fácil desde o começo? Ou ela teve obstáculos e desafios? Conta a verdade. Então, isso foi uma situação bem complicada, para ser bem sincero, porque, para ser bem sincero, eu descobri lá para os meus 14 anos, igual eu comentei, mas eu nunca tive muita abertura para conseguir ir atrás desse meu sonho na época da escola. Porque, igual que eu falei, eu tinha uma rotina muito regrada na escola, então a gente ficava até três horas da tarde, às vezes, na escola. Então, eu tinha outras questões, igual os treinos de esportes que eu tinha na época da escola, que iam até tarde da noite, depois tinha que estudar para as provas, fazer os trabalhos. Então, na época da escola, eu não tinha muito como desenvolver esse meu sonho. Sempre era algo que ficava fora do meu alcance, e eu sempre acompanhei os campeonatos, tudo, mas eu sempre ficava só me imaginando, sabe? Eu nunca tinha corrido, de fato, atrás disso. Porque, também, eu jogava junto com o meu irmão, então a gente dividia o mesmo computador. E aí, tinha um dia sim que eu jogava, e um dia não que ele jogava no computador. E, igual eu tinha comentado para você um tempo antes, para eu conseguir, de fato, me tornar um atleta, eu preciso ter uma rotina regrada, ter todos os dias um horário fixo e tal, para conseguir desenvolver, melhorar, aperfeiçoar o meu jogo, né? E eu não conseguia muito, por causa da minha rotina na escola, que eu ainda não queria largar tanto para seguir esse sonho, porque eu acredito também que outras questões, principalmente o estudo, é muito importante. Então, mesmo sendo um sonho muito... um dos meus maiores sonhos, eu ainda sabia que eu tinha que manter meu pé no chão e saber a hora certa de conseguir entrar, de fato, nesse mundo, sabe? Então, eu queria finalizar meus estudos. Qual era o jogo que você jogava quando você tinha 14? É o mesmo que você joga hoje? Não. O primeiro jogo que eu joguei é o Counter-Strike, que é o CS, o CSGO. Foi o meu primeiro FPS, que é o First Person Shooter, que é o jogo de tiro. E é um FPS tático. E, desde sempre, esse foi o meu primeiro jogo. Foi quando eu conheci... Porque eu tinha um primo mais velho. Tenho, né? Tenho um primo mais velho que, desde sempre, jogava CS. E, desde pequeno, eu gostava de ir na casa dele. Eu ficava assistindo ele jogar também. E eu ficava fascinado, assim. E eu cresci e comecei a jogar com ele. E aí, foi aí que eu consegui desenvolver essa questão de... Ah, eu comecei mesmo nesse intuito de querer virar um pro player, de querer virar um atleta mesmo. Então... Tereza, eu não consigo nem imaginar você, com essa criatura de 14 anos, ainda no oitavo ano, né? Sim. Oitavo ano. Você ser diretora de escola. Falar, olha aqui a minha... Todo o meu status, né? O que as pessoas vão pensar? Meu filho é um gamer, que isso? Vai morar na rua? Tá louco? É um sonhador? Me conta o que estava passando na tua cabeça quando ele tinha 14 anos. Na minha cabeça, Fernanda, enquanto diretora, o meu discurso, lógico, né? O meu discurso é sempre de fazer com que os pais entendam, aceitam, acolham, né? As necessidades dos seus filhos. Mas eu confesso que eu... Não é que eu não aceitava. Eu não enxergava, né? Porque esse é um mundo novo. É um mundo que eu não conhecia. E uma fala que o meu filho Cassula falou pra mim, e que ele foi muito importante nessa nossa conversa, né? Foi justamente isso. Você não conhece, você desconhece. Então, por isso que você não aceita. Então, você precisa conhecer pra você poder aceitar, né? Porque eu sabia das dificuldades, né? Mas eu nem imaginava do que se tratava. Eu não tinha conhecimento dessa área. Me faltava conhecimento. E aí, meio que você vai fechando o olho. Porque o Vitor Hugo, ele é muito eclético. O Vitor Hugo é muito completo, né? O Vitor Hugo foi uma criança que as coisas foram muito fáceis pra ele em todo o desenvolvimento, até na adolescência, né? Todas as fases do Vitor Hugo foram muito, muito fáceis, né, filho? O Vitor Hugo decidiu quando queria sair do berço, que quis cama. O Vitor Hugo falou muito cedo. E o meu marido tinha... Nós dividíamos o tempo, né? Eu tinha um horário... O meu horário de almoço, de descanso. Era o horário que eu ficava com o Vitor Hugo. E no outro horário, meu marido que ficava com ele. Então, a gente se revezava sempre nessa rotina. E quando eu chegava em casa, eu ficava muito brava, desde pequenininha. E lá tava o Vitor Hugo no colo do meu marido. Com o meu marido jogando videogame. Porque o marido adora jogos. Meu marido é altamente... E o seu marido também joga first person shooter? Não, meu marido joga outro jogo. Porque eu ia cair pra trás se meu filho estivesse jogando esse jogo. Porque ele também joga, mas ele nunca jogou esse jogo. Não, meu marido joga a corrida. Meu marido gosta de corrida. E aí ele colocava aqueles joguinhos da corrida. E ele cresceu vendo meu marido jogando ali, interagindo. E eu, né, chegava em casa, tirava ele do colo do marido. Já tirava ele da frente da tela, né? Já ia fazer outras atividades. E o Vitor Hugo cresceu, assim... Aí, há momentos que o meu marido não estava em casa, que o Vitor Hugo me pedia o jogo. Então, era um jogo de corrida. Mas só que eu descobri que na... Existia uma vegetação. Era uma estrada, né? E tinha um campo. E nesse campo tinham os cavalos que andavam lá. E aí eu descobri que se a gente errasse no jogo, a gente tinha oportunidade de ir passear nesse campo e encontrar os cavalos. Então, quando eu brincava com o Vitor Hugo, ele falava assim, mamãe, vamos ver os cavalos? Então, a gente já ia, errava no jogo, né? Saía da pista e ficava passeando no campo desse jogo, né? Para encontrar os cavalos. Então, eu acho que ao mesmo tempo que o meu marido tinha essa questão da competitividade, eu fui interagindo com o Vitor Hugo no jogo de uma maneira prazerosa, né? De uma maneira que não era a competição, que era estar ali realmente e relaxar, né? Então, eu acho que o Vitor Hugo teve isso de legal. E ele sempre foi muito eclético. Uma coisa que ele não falou é que ele é guitarrista. Então, ele teve uma banda também junto com o irmão. O irmão é baterista, ele é guitarrista. Então, ele desde... Quantos anos você tinha filho? Quando você entrou na escola de música? Uns oito anos. Seis anos? É, por aí. Uns sete, oito anos. Acho que o Vitor Hugo está travado. Acho que é você. Seis anos o Vitor Hugo, seis, sete anos o Vitor Hugo começou a tocar, né? Então, ele foi muito eclético, ele era muito bom aluno. Eu nunca precisei mandar o Vitor Hugo estudar. Então, essa conversa, Fernanda, de você vai parar de estudar para ser gamer? Não, essa conversa não existiu entre nós. Porque o Vitor Hugo nunca questionou. Ele sabia que ele tinha esse desejo, ele tinha esse desejo, mas ele nunca questionou largar os estudos. E até hoje, ele faz faculdade, ele tem uma vida muito doida. A vida dele, eu acho que hoje, é tão ocupada quanto a minha, que é bastante, e ele se divide, porque ele faz a faculdade, ele faz gestão empresarial, e treina aí quantas horas por dia? Filho, é o seu trabalho? Então, minha rotina, atualmente, eu chego da faculdade, minha faculdade, perdão, começa às oito, e acaba meio-dia. Então, eu chego em casa meio de meio e já vou jogar já. Então, eu já entro no computador, fico do meio de meio até uma e meio, uma e pouco. Já almoço, faço alguns afazeres, e depois, às três horas, começa o meu treino com o meu time, né? Então, eu fico das três horas até mais ou menos umas dez, onze horas da noite, todos os dias jogando. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Então, ele mesmo, ele mesmo se organizou, como ele disse, ele mesmo se organizou para dizer, não é o momento, quando chegar o momento é que eu vou me dedicar a isso da maneira correta. Então, ele soube esperar o momento. Agora, lógico, né? Eu acho que essa é uma forma muito simplista da gente explicar as coisas, porque, na verdade, provavelmente, essa forma dele ter lidado sempre com tudo de uma maneira muito fácil é porque existia essa interação, né? A gente sempre foi muito unido, eu sempre apoiei, e ele sabia que ele teria o meu apoio, né? Então, eu acho que isso, seja de que maneira for, ele sabia que eu iria acolhê-lo, né? Deixa eu voltar aqui nessa questão. Então, eu iria acolher, porque eu sempre acolhia os filhos. Vou voltar nessa questão do você desconhece, né? Você desconhece como mãe, como pai, como cuidador, que isso pode ser uma profissão, que é mais do que um hobby, e aí você fez certas coisas para conhecer, para depois tomar uma decisão, certo? Então, uma das coisas que eu estou entendendo é que você viu ele jogando, você ajudou a equilibrar, mostrando os cavalos, que é uma coisa da vida real, né? Não é só virtual, o seu marido também tinha o apoio dele, porque o Vitor estava no colo dele assistindo o pai jogando, mas eu queria ouvir do Vitor o que você, na sua opinião, viu a sua mãe, o seu pai fazendo, e o seu irmão, que te deram apoio para você continuar jogando, ou pesquisando que isso é um caminho a ser seguido, é mais do que um hobby, onde que fez esse clique? Porque eu acho que 3 bilhões de pessoas jogando, nem todas, a gente não tem 3 bilhões de atletas profissionais, de e-sport, você tem mais jogadores por hobby. Então, assim, ajuda a gente a entender, porque quem está escutando aqui pode ser uma mãe, um pai que às vezes tem um filho que joga, e fala, ai, quero ser um game, mas isso é um sonho. O que é que os seus pais fizeram que fizeram fazer você esclarecer que esse é um caminho? Sim. Eu acredito que foi a partir do momento em que eu terminei a escola mesmo, o ensino médio. Foi em 2019 que eu acabei, concluí o ensino médio, e a partir do momento eu senti que eu estava livre para escolher meio que o caminho que eu quisesse. Então, eu ainda estava muito dividido entre querer passar em uma faculdade pública e querer seguir esse meu caminho do jogo. E foi mais ou menos nesse momento, em 2020, um pouco antes da pandemia mesmo, que eu acabei decidindo, optei por fazer um cursinho, para conseguir passar, eu queria passar na USP na época, eu queria fazer economia na USP na época. E aí, então, eu quis fazer um cursinho, porque eu não acabei não passando, no fim do ensino médio. E aí, bum, deu a pandemia. Aí, com a pandemia, eu em casa o tempo todo, não tinha muita coisa para fazer, o cursinho ainda se adaptando, vendo como é que ia ser, as questões, tudo. E foi ali mesmo que eu falei, pô, acho que é esse momento de eu seguir esse meu caminho, do que eu quero mesmo para fazer. A gente está aqui trancado, todo mundo dentro de casa, e a minha única coisa que eu posso fazer, assim, para me distrair, além de estudar, de fazer outras questões, era estar jogando. Então, era algo que sempre me deu muito prazer, sempre gostei muito. E foi ali que eu meio que confrontei um pouco até os meus pais mesmo, porque até então eu nunca tive muita coragem de virar e falar, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo, pra ele, sabe? E foi nesse momento que eu percebi que eu ainda sou muito novo e estou no momento de errar, sabe? Então, não só de errar, eu tenho essa total clareza na minha cabeça que eu estou na idade de fazer, de testar coisas, de fazer coisas que eu gosto e tentar arranjar meu caminho, sabe? E foi aí que eu tentei com eles, falei, ó, eu quero começar a competir, está lançando um jogo novo, e eu estou sentindo que esse jogo vai crescer, vai ser o maior FPS do futuro aí, que é o Valorant, que é o que eu estou jogando atualmente, que é o que eu jogo. Hoje você, atualmente, você joga, como chama? Valorant. Valorant. Valorant, ok. Que é um first person shooter. Isso, perfeito. E o jogo que eu estava para lançar era de uma empresa muito famosa, que já fez outros jogos famosos, como League of Legends, que é a Riot, o nome da empresa. Então, eu já sabia que o jogo ia ter muito sucesso e muito investimento. E foi aí que eu comecei a me dedicar, de fato, aos jogos. Então, você começou a faculdade e dedicando horas. Foi mais ou menos complementante. Sim, basicamente. No primeiro instante, foi com o cursinho, né? Só que nesse primeiro momento, eu estava tão animado com essa questão de jogar e tal. Eu estava presidência de casa. E eu mesmo pensei que eu assistia a aula na hora que eu jogava. Então, era muito difícil para eu conseguir ter minha cabeça dentro dos estudos ali, naquele primeiro momento, sabe? Então, era o momento que eu estava muito focado dentro dos jogos mesmo. Desculpa, posso só lembrar uma coisa? Falar uma coisinha para eu lembrar você? Peraí, Tereza, o áudio não está pegando. Começa de novo. Oi, posso só falar uma coisinha para você? Melhorou? Aham, pode falar. Nesse momento, você esqueceu que você entrou. Você não entrou no curso de economia que você queria, mas você entrou no curso de economia de outras federais, né? Sim. Mas você não foi, porque você já estava nesse momento. Acho que isso é uma coisa legal. Foi um momento de decisão e que você falou para a gente que você talvez não quisesse, que nesse não fosse o caminho, porque naquele momento você saiu de casa porque você queria investir mais tempo nesse teu sonho. foi aí que você se colocou. E aí eu falei, então vai fazer um cursinho e vai tentar o seu sonho, né? Mas não deixa de estudar. Então faça pelo menos um cursinho para você não ficar parado. Lembra? Foi assim? Foi basicamente isso mesmo. Eu tinha passado em outras federais, mas acabei no... Primeiro porque eu acreditava que o curso que eu queria realmente era na USP mesmo. Se eu quisesse sair de casa, eu queria fazer economia na USP. E era isso. E aí acabou que eu também queria muito focar nos jogos, né? Porque eu acreditava que se eu fosse sair de casa para ir para outro estado, porque se eu não me engano eu passei em alguma de Minas e no sul também. Eu não vou lembrar qual em específico agora. Mas... Então eu queria estar aqui próximo, dentro da minha própria casa, conseguir desenvolver essa questão dos jogos também, além do estudo, né? E aí... E aí... Eu acho que é importante a gente reforçar para quem está escutando, é que você, a hora que você já tinha essa tendência, ah, será que é isso que eu quero mesmo? Você não parou de estudar. Não foi assim? Eu gosto tanto de jogar que eu quero abrir mão da escola, porque a escola é um saco, eu não quero ir para a escola. É muito mais gostoso eu jogar videogame do que fazer trabalho de geometria ou de estatística, seja lá o que você está aprendendo na escola. Então, qual a mensagem que você, Vitor, passaria para os jovens que hoje têm 14, 15 anos, em relação à escola? E eu também queria escutar da Tereza, que sugestão você dá para os pais, né? Que conselho você dá para os pais? Então vamos começar com o Vitor aqui. Então, a questão ainda dos jogos, ela ainda, principalmente no Brasil, ainda é muito recente. Então, a questão de emprego, de conseguir uma oportunidade, é algo que ainda está surgindo e é um pouco complicado, assim, para se conseguir. Tem que se dedicar bastante mesmo, sabe? Eu mesmo, por exemplo, ainda não consegui um grande destaque, eu acredito, na área dos jogos, assim, justamente porque eu ainda estou nessa questão do meu curso da faculdade, que eu considero muito importante. E eu considero ele importante justamente porque é necessário ter um plano B. Não basta eu entrar 100% de cabeça naquilo, na questão dos jogos, sendo que tem muitas variáveis, sabe? Tem muitas variáveis que podem me fazer chegar no topo ou não, sabe? Então, dentro dessas variáveis, oportunidades. Então, para você conseguir uma oportunidade, é algo que é muito difícil. Você precisa fazer network com as pessoas dentro dos jogos para conhecê-las e pedir uma oportunidade, jogar junto. Fora que, além de tudo, é um esporte. E todo esporte, só um é campeão. Todos os outros vão acabar perdendo de uma hora ou outra, né? Então, para você conseguir essa oportunidade, é muito afunilada, sabe? Então, eu sempre gostei de ver também como um segundo plano, um plano B, digamos assim, ter essa questão dos estudos, para eu ter uma base. E, além de tudo, o curso que eu escolhi me ajuda muito, porque eu faço gestão empresarial atualmente, na FATEC aqui de Araraquara. E o curso que eu escolhi é muito bom para a minha área. Parece meio estranho, né? Falar, ah, eu jogo videogame e o curso de gestão empresarial. O que ele quer dizer com isso? O que ele fala que é parecido? E eu digo que é parecido porque eu acabo lidando com pessoas. Ali dentro da faculdade, eu aprendo muito a questão da gestão de pessoas, de convivência, de como eu tenho que tratar as pessoas iguais a mim, ou os meus superiores, ou as pessoas que são meus subordinados, digamos assim. Então, e dentro... E eu acabo aplicando essas questões da faculdade dentro de jogo. Então, eu vejo muita importância, sabe? Eu aprendo bastante coisa dentro da faculdade e eu aplico no meu dia a dia ali com o pessoal do meu time. E é isso. Mas é muito legal porque eu nunca escutei da tua fala que você seria o melhor gamer se você não fosse para a escola. Que se sua mãe te desse mais chance de jogar em casa e não para a escola, você seria melhor e você conseguiria mais chance. Você nunca se vitimizou nisso. Não. Eu acho que isso é muito importante a gente reforçar. Para que a gente, como pais, como adultos, não cair nessa armadilha de que o seu filho tem um sonho de ser um gamer, ele precisa ter um plano B, como o Vitor falou. Isso é maturidade. Isso é agir de uma maneira estratégica. Que é um... O que é um atleta faz, né? Ele é estratégico. Então, vai ter que caminhar junto com a escola. Isso é algo que foi construído aos poucos em mim. Porque logo quando eu estava na escola, já era meu sonho, mas minha mãe falava, não, você tem que fazer tudo direitinho, você tem que estudar. E eu entendia. Ficava bravo na época, talvez poderia ficar. E depois também, quando eu concluí o ensino médio, eu queria focar nos jogos, mas minha mãe falou, você pode seguir o caminho que você quiser, desde que você faça uma faculdade. Então, foi a partir daí que eu consegui entender, sabe? Foi um processo. Não foi algo dentro de mim, assim, que eu já sabia que tinha que ser desse jeito por causa disso e aquilo. Não. Hoje eu consigo enxergar. Faz uns dois anos, na verdade, já que eu consigo enxergar. Mas, até então, eu tinha essa questão. Pô, eu quero viver desse sonho, mas, ao mesmo tempo, minha mãe quer que eu estude. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, ela me deu essa opção. Eu sou muito grato por isso, inclusive, porque ela consegue enxergar. Gente, palmas! Palmas! Para vocês dois, né? que trabalham eu como time. Mas eu tenho uma pergunta antes de passar para a Tereza. Eu queria saber. Você tem um time, mas eu vou fazer outras perguntas sobre o time, mas eu só tenho uma pergunta por enquanto. Essas outras atletas do seu time também fazem faculdade ou eles abriram mão? Você vê que isso é o normal, a norma, fazer faculdade e ser um atleta de esporte ou essa é a exceção de fazer faculdade enquanto você está no esporte? Eu acredito que é a exceção. A maioria dos jogadores, eles, infelizmente, só estão jogando e 100% estão enfiados dentro do computador e aí, se nada mais. Inclusive, no meu time mesmo, só eu estudo, faço faculdade. O resto do meu time, um dos meninos, inclusive, ele largou o ensino médio para focar nos jogos na época. e eu não acho que esse seja o melhor caminho, talvez para ele tenha feito sentido na época, mas eu acredito que é necessário essa questão do estudo mesmo, igual eu já falei anteriormente. Mas é a exceção. O pessoal não consegue enxergar muito que você precisa ter uma cabeça além dos jogos. Isso é muito importante até por uma questão do fortalecimento mental, porque se eu fico focado 100% do meu tempo no computador jogando, uma hora eu vou ter um burnout, querendo ou não. Mesmo que seja... Porque o burnout tem muito a ver com a questão de eu tenho prazer em fazer aquilo e às vezes a pessoa não enxerga que ela está tendo um estresse absurdo e acaba se perdendo mesmo. Então, a faculdade me ajuda muito nisso. É um momento que eu tenho uma cabeça fora dos jogos, eu consigo ter um pensamento crítico além de tudo, sabe? Porque dentro dos jogos eu fico muito alienado, querendo ou não. Porque, pô, é uma rotina desgastante. Eu fico, igual eu comentei, do meio-dia às 11 da noite praticamente jogando, treinando. E eu acabo não tendo muito contato com o mundo exterior, digamos assim, questão de notícia ou coisas do tipo. Porque enquanto eu estou jogando, eu estou ali focado no jogo. E quando eu estou fora do jogo, ou é a faculdade ou eu estou estudando o jogo. Entende? e então é uma questão que eu acredito que muitas pessoas ficam cada vez mais alienadas, querendo ou não, quando estão 100% imersas dentro do jogo. É muito difícil você conseguir se reparar bem nessas questões. E você já viu algum tipo de problema acontecendo com seus colegas, atletas, ou com outros colegas de outros times? Algum tipo de problema mental, físico, emocional, psicológico? Eu acho que o maior problema é o... Como é que eu posso dizer? A questão psicológica na pressão. Porque, pô, a gente joga campeonatos, né? Então, a gente vai jogar uma fase muito importante num campeonato. E aí, aquele menino que largou tudo pra estar jogando ali, pra estar nesse momento, ele acaba que ele se auto-sabota. Porque na cabeça dele, ele falou, eu não tenho outra opção. ou eu preciso dar certo, ou eu preciso dar certo. Não tem outra opção na cabeça dele. E isso acaba sendo uma questão de, tipo, auto-sabotagem mesmo. E aí, ele acaba não desempenhando tão bem, porque ele acaba jogando com medo, com uma pressão absurda nele mesmo e no time dele. E acaba tomando decisões ruins ali mesmo, sabe? Excelente ponto. Nossa, que conversa mais iluminada. Tereza, quais são as suas sugestões? pra um jovem que ainda tá desenvolvendo o seu córtex até os 25 anos, né? E aí, quer tomar essa decisão. Qual é a sugestão que você dá pros pais pra eles continuarem estudando e não largar o estudo pra jogar? Eu acho que uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos é nunca colocar pontos finais. Eu acho que eu sempre colocava pra eles as possibilidades. Quando eles me apresentavam algo, eu apresentava outras sugestões pra eles, né? Paralela àquilo. E eu nunca encerrava uma questão na vidinha deles, né? O Ulisse Felipe também, né? Meu caçula é DJ, você já imaginou? Toca na noite, né? Tem 18 anos. Então, eu nunca coloquei um ponto final, né? Na vidinha, nas coisas que eles me apresentavam. Mas, eu fui mostrando pra eles que existiam outras possibilidades. Da mesma maneira que eu dizia pra eles que a gente poderia, que eles poderiam fazer aquilo, mas que eles também poderiam fazer aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, isso vocês já conhecem. Então, vamos conhecer as outras coisas, né? Até vocês, porque vocês têm tempo pra tomar decisões. Vocês ainda não estão em idade para tomar essa decisão, né? Do que eu vou ser quando eu crescer. Fernanda, é mais ou menos assim, ó, imagina aquela criança lá de 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, que começa a falar pra esses pais que querem ser jogador de futebol. Aí, esses pais vão lá, colocam esses filhos pra jogar, colocam em escolinha, esses pais vibram e vai, nossa, meu filho tá jogando super bem, ele vai ser um excelente jogador. Aí, pronto, aí chega na fase deles começarem a ingressar no time e essa criança não tinha habilidade, ela só era um bom jogador de futebol pro pai e pra mãe, né? Mas ela não tinha habilidade pra isso. Então, o que eu quis mostrar pros meus filhos era isso, vamos conhecer o mundo, vamos fazer música, vamos fazer... O Luiz Felipe também, o Vitor Hugo menos, mas o Luiz Felipe pintou telas, mas o Vitor Hugo também fez artes comigo, a gente fazia, a gente tinha oficinas aqui em casa, porque minha família, eu tenho uma... meu avô é poeta, a minha mãe... Eu sou de uma família de artistas, minha mãe pintava, fazia artesanatos e eu não tenho dom nenhum desse tipo de artesanato, né? Mas eu quis mostrar pros meus filhos que isso existia, que existia essa possibilidade. Então, a gente era muito assim, de fazer de tudo um pouco, né? E que as decisões... A gente não negocia estudar, né? A gente não vai negociar estudar pra um filho. E a educação que eu propus pros meus filhos foi a de educação básica e de ensino superior, ponto. Isso foi uma coisa que a gente não negociou. E as atividades extracurriculares eram negociáveis a cada ano. Então, por exemplo, se eles quisessem fazer judô, pode, a gente matricula em janeiro e só vai cancelar em dezembro. Em julho, você não chega pra mim e diga que você já cansou, porque você tem que experimentar pelo menos o período de um ano pra saber se você realmente gosta ou não dessa atividade. Então, durante o ano, a gente não negociava. Quantas vezes eu vi eles entrando em fria, mas eles olhavam pra mim, não pode, né, mãe? Não, não pode. A matrícula é anual, né? A matrícula é anual. E eles fizeram de tudo, de tudo um pouco. O judô, né, filho? A escala, a escola de música, que eles fizeram, pararam na pandemia, né, quando existiu o afastamento. Eles fizeram a vida inteira a escola de música. Era um lugar paralelo, que como eles eram meus alunos na escola, eu queria um lugar onde eu não fosse diretora. Então, esses lugares, a escola de música era esse lugar, né? Lá eu era só mãe, né? E, então, eu acho que eu propus pra eles isso, que durante esse período de estudo, eles iriam conhecer diversas coisas pra eles poderem optar, né, realmente, pro que eles queriam ser. Que eles não precisavam ter pressa pra isso. A gente não precisa ter pressa pra isso, né? Você pode jogar, eu nunca impedi o Vitor Hugo de jogar de uma maneira por lazer, só que tinha horários, né? Então, é isso que ele fala. Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui ter muitas horas, porque em casa tinha horário, horário do computador, horário de ligar, horário de desligar. Mas como é que você lida com esse desafio? Porque não é um jogo que você joga só por uma hora, né? É um jogo que parece que você precisa jogar por quatro, cinco, dez horas. É assim, eu não consigo conceber isso na minha cabeça, não entra na minha cabeça, porque pra mim, meu filho já joga uma hora, já é demais, já fritou o cérebro. A pergunta é pra mim, Fernanda? A pergunta é pra mim? É, vocês não entravam em atrito? Porque assim... sim, entrávamos, entrávamos. Bastante. Olha, a gente entrava, sentava de novo e renegociava, né? Vamos conversar de novo, vamos... A gente sempre fez muitos combinados por escrito, né, Vitor Hugo? Sempre os nossos combinados por escrito. e a gente renegociava, não, mãe, aqui não dá, então um pouquinho aqui, eu falei, espera um pouquinho, mas então vamos ver onde aqui a gente... Porque em meio a tudo isso também, eles sempre me ajudavam, hoje eles estão me ajudando menos, né? até porque eu acabo, eu sei que eles também têm bastante compromissos e eu acabo fazendo mais, né, cobrando menos. Mas dentro disso tudo também tinha o dia que era o dia de lavar a moça, de quem que era o dia, que tá aqui em casa, era tudo tabelinhas, né, quem vai... Quer dizer, jogava de um game e não era uma carta de falar, olha, não vou fazer isso, tipo um free card, não vou ajudar em nada, não vou fazer em nada, porque esse jogo demanda muito tempo, é isso que eu tô fazendo pra eu ser bom. E se eu não for bom, a culpa é sua, porque você não tá deixando eu jogar, né? Não. Não é um free card. Continua a rotina de casa mesmo, ainda tem que manter a rotina. Mesmo bufando. E tem uma coisa. Sim. E tem uma coisa, o Vitor Hugo, ele entendeu que os relacionamentos eram importantes e quanto mais horas de jogo ele tinha e menos relacionamentos ele tinha, né? E ele se dava muito bem com as pessoas, Vitor Hugo, uma pessoa que se relaciona bem, tem muitos amigos, vai em festas. Então, ele tem essa rotina, mas ele não deixa de viver. E aqui também, o domingo, por exemplo, até uma certa idade, o domingo era sem tecnologia, né? E sem tecnologia. Tecnologia, eu digo assim, não podia ligar a televisão. A gente saía, ia fazer passeio no meio de mato, ia pra praça, ia dar skate, sei lá. A gente passava o dia juntos, só podia ligar a tecnologia às oito horas da noite do domingo até as dez horas, onze horas, onde nós íamos dormir. Isso, inclusive, pro meu marido. Todos nós, ninguém podia ligar. A gente tinha um combinado. Domingo era dia de não tecnologia. Então, era três contra um, né? Mas você conseguiu. O bem sempre vence. É isso? Essa é a moral da história? Sim. Sabe por quê, Fernanda? Porque o que eu apresentava pra eles, eu acho, né? Não sei, então, vamos perguntar pro Vitor Hugo. mas o que eu apresentava pra eles eram momentos muito legais, né? Eu tinha, então, no domingo, eu já fazia toda uma rotina de coisas que eu sabia que eles gostavam, né? E de coisas que eles podiam descobrir novas. Isso, isso é uma, a gente falando assim, parece tudo muito fácil, né? Não, isso exigia demais de mim. Eu me doei demais pra que tudo isso acontecesse dessa forma, né? E quem tá escutando ou não tá vendo, ela tem cabelo ainda, gente. Ela é uma mulher sã, tá? Cheia de cabelo, bonita, bem arrumada, tá sorrindo, então, assim, foram dores de cabeça no passado que foram investimentos que valeram a pena. Nossa, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Vitor, eu pensei aqui em umas sete perguntas enquanto a gente tá falando, eu quero fazer um pingue-pongue com você. Pode fazer todas, vocês tão aqui pra isso. Bom, o graphics desse videogame Valorant é incrível. É incrível. Cara. Ela já entrou aí. Ah, eu já, eu tô morrendo de curiosidade. É incrível. Então, vamos lá. Valorant é gratuito pra jogar? Sim, ele é gratuito. Ele tem só pra computadores, não tem pra consoles, então, mas é um jogo gratuito. Inclusive, quando ele tomou essa decisão, Fernanda, aí naquele mês, né, que ele deveria ir para a faculdade, nós, em comum acordo, decidimos que ele podia fazer cursinho enquanto ele tentava jogar profissionalmente por alguns meses, nesse momento, então, aí eu investi nele, né, Vitor? Aí, então, eu fui, porque até então eu não tinha feito grandes investimentos no Vitor, né? Aí que eu investi. Aí que ele foi. Próxima pergunta, você joga só no PC? Só. Quem comprou esse PC? Só no computador. Esse PC que foi, minha mãe comprou, esse PC que eu uso, é o mesmo que usava com o meu irmão na época, que ele jogava também e tal. E aí, depois, o que minha mãe disse, questão de investimento, é que a gente conseguiu separar essa questão, porque, igual eu falei, eu queria jogar, queria ter meu tempo para conseguir treinar, desempenhar, e eu acabava não conseguindo. Então, a gente se separou. Eu fiquei com esse computador aqui e o meu irmão ficou com um outro computador, que era um pouco inferior em questão de técnica, sabe? E aí, minha mãe acabou comprando um outro para ele. Eu dei um computador para ele. E aí, esse computador que eu uso, ele já passou por alguma série de modificações ao longo do tempo, porque o computador a gente comprou lá para 2016. Ah, já está bem obsoleto. É, exato. Então, no meu início, assim, eu não tinha muito como jogar, porque eu ficava muito para trás, porque, infelizmente, dentro dos jogos eletrônicos, assim, dessa questão de competição, o PC é algo que você precisa ter algo de qualidade para conseguir se destacar contra os outros. Porque não adianta, se eu não tenho, digamos assim, o melhor equipamento que o meu adversário, ele vai ter uma vantagem, querendo ou não, sobre mim, sabe? E aí, aos poucos, então, a minha primeira questão foi comprar, quer dizer, perdão, antes de comprar, perdão, foi entrar como um treinador. Então, nessa questão da competição, o meu primeiro emprego foi como treinador de um time universitário, que, por incrível que pareça, era do time da USP. E, essas coincidências, né? E, e era por causa de um amigo meu, daqui, de Araraquara, que ele acabou passando na USP, e já tinha, dentro da USP, tinha um cenário universitário de competição, de jogos eletrônicos. E aí, ele estava nesse time, ele sabia que eu já jogava bem, mas eu não tinha os melhores equipamentos, digamos assim, e ele me chamou para treinar o time dos meninos da USP lá, porque ele sabia que eu tinha um conhecimento de jogo, legal, tudo, e ele queria que o time ele levasse de nível, e aí ele acabou, eles me contrataram para virar treinador deles. Então, eu passei um ano com eles, juntando dinheiro, assim, que eu recebia, por causa que eu recebia uma ajuda de custo deles, e essa ajuda de custo eu consegui comprar algumas peças para o meu computador, minha mãe acabou me ajudando também, e aí hoje eu tenho um equipamento melhor, assim, tenho equipamento bom. Então, meu primeiro, assim, meu primeiro toque com essa questão do competitivo foi ser um treinador de jogos, antes de ser um pró-player de fato, eu fui aquela pessoa ali, um coach por trás para orientar os meninos. Que legal. E por sinal, hoje em dia, eu sou muito amigo deles, assim, a gente tem amizade até hoje, sabe? A amizade continua. Dá só uma ideia de grandeza para a gente, quem está no ensino médio, quer investir num PC, quer investir no equipamento correto, adequado, está investindo quanto? na primeira compra? Olha, para ser um pró-player mesmo, ou para jogar casualmente, para iniciar casualmente e depois aos poucos ir melhorando o PC. É, para iniciar, que foi assim que você começou, né? Sim. Ah, eu acredito que com entre 3 e 500 a 4 mil. Tá. Que foi o, mais ou menos, o tanto que a gente gastou lá em 2016, 2017, 2016, não lembro agora. que foi essa questão das peças do computador. E aí, depois, em 2020, eu atualizei, só que eu comprei tudo peça assim, eu sempre fui tentando buscar os caminhos mais alternativos, para fugir dos preços caros, porque... Peça reformada, mercado, né? Então, eu comprei tudo do AliExpress, tudo da China, eu comprei minhas peças e saiu bem mais em conta, por exemplo, sei lá, peça, o processador, placa mãe. Eu comprei, aqui no Brasil sairia uns 3 mil reais, eu paguei 1.400, comprando da China, direto, sabe? Essa danada da taxa de importação. Eu sempre busquei esses caminhos assim, para conseguir peças de qualidade, e ao mesmo tempo que conseguir um preço melhor para mim, para conseguir... Tá, ótima dica. Então, a gente está falando de 3, 4 mil de investimento, daí você se torna treinador de novo, a ordem de grandeza, só para a gente ter uma ideia, quanto é que você recebe, quanto um treinador hoje está ganhando assim no mercado, porque eu sei que depende, mas só para a gente ter uma ideia. Então, como era um time universitário, o jogo tinha acabado de começar, quem pagava era a atlética da faculdade na época, então era só uma ajuda de custo, não era um salário, de fato, mas era uma ajuda de custo, se eu não me engano, na época, eram uns 300 e pouquinho na época, por mês. Então, eu ganhava isso para ajudar eles ali, eu trabalhava de duas a três vezes por semana com eles, três horinhas por dia, sabe? Então, era algo que até que era ok para mim. legal. Quantas pessoas tem no seu time e como você encontrou o seu time? Tá, vamos lá. O time é formado por cinco jogadores, mais um treinador e mais uma manager. Só que, só que aí já, o treinador e a manager já é da parte de staff. dentro da staff podemos ter analista, podemos ter coach, pode ser um coach especializado, pode ser um head coach, que é a função do head coach, é uma pessoa que faz a ponte entre os jogadores, então, se tem algum conflito entre os jogadores, ele é aquela pessoa que tenta orientar, tentar amenizar um clima, porque, querendo ou não, a gente está dez horas junto, então, uma hora ou outra vai ter desavença, né? Então, ter uma pessoa para conseguir botar a ordem na casa, ser uma pessoa também para regrar e falar, gente, vamos trabalhar dessa forma, todo mundo tem que ter uma rotina, vai começar a partir daqui, dali. E aí, também tem o treinador tático, que é a pessoa que passa táticas, então, ele que estuda o comportamento de outros times e tentar aplicar para o nosso time também. E é ele que prepara nossas jogadas, digamos assim, sabe? E aí... Gente, eu não tinha ideia. Além de trabalho psicológico também, então, a gente tem psicólogas, os times oferecem psicólogas para ajudar nessa parte mental, que também é muito importante, igual que eu comentei. E aí, você se encontra o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Todo dia? Então, é uma vez por semana. Então, é individual ou é coletiva? Tem os dois jeitos. No time que eu estou, agora, tem os dois jeitos. Então, digamos que é entre uma e duas vezes por semana. se eu precisar muito do acompanhamento individual, eu posso marcar. Se eu quiser, se não, a gente mantém no coletivo. Mas é aconselhado ter os dois, assim. Eu estou morrendo de curiosidade para saber que pergunta ela faz para vocês. Você faz também terapia pessoal. É, sim. Não é? Eu faço acompanhamento psicológico com uma psicóloga focada em performance. Ou seja, ela me ajuda muito nessas questões de jogo. Então, ela me ajuda, ela me ensina técnicas de respiração para eu fazer durante as partidas. Me ajuda técnicas para eu conseguir ter um foco maior, um desempenho maior dentro dos treinos e dos campeonatos. E, além disso, também eu tenho acompanhamento psicológico, que aí já é presencial, que é aqui em Araraquara, que é sobre outras questões da minha vida, que eu acho que eu precisei separar um pouco isso, porque como é algo muito novo, então a minha psicóloga daqui de Araraquara, ela não tinha muito a ver com essas questões de jogos, de competição e tal. Então, eu precisei buscar alguém que for especializado nessa área. Gente, eu estou achando fascinado. Eu tenho dois acompanhamentos. É fascinante isso. Fascinante. E quando alguém entra num time, já começa a ganhar? Isso tem patrocínio? Quem é que banca isso? Então, igual eu falei para você anteriormente, tem a questão de que ainda é muito difícil ter as oportunidades. As oportunidades, elas são poucas, elas são poucas e tem que saber agarrar elas no momento certo e saber se dedicar para elas aparecerem também. Então, como é que eu posso dizer? No primeiro momento, a gente joga por jogar. Então, a gente joga campeonatos para a gente conseguir fazer o nosso nome e chamar a atenção para que os times contratem a gente, sabe? Então, a maioria das pessoas ainda não tem contratos. Então, elas jogam esperando que algum time empregue elas, sabe? E é por isso que eu disse que precisa ter um plano B, porque senão a gente vai ficar muito tempo ali só esperando uma oportunidade, uma proposta e ela pode acabar não vindo. Então, você precisa ter um plano B mesmo, sabe? Principalmente para quem está começando, que é até meu caso e de outras pessoas. E aí, então, a partir do momento que você chama a atenção e consegue um destaque, os times podem te procurar ou procurar os cinco jogadores mesmo, sabe? Então, vou até usar meu exemplo aqui. Não posso ainda falar os nomes e tal, mas eu estava num time X e o time Y surgiu o interesse em contratar a gente, sabe? Os meus, eu e mais os meus parceiros de time, porque eles prometiam, eles tinham uma estrutura melhor para a gente e o que cabia melhor para a nossa proposta de como um time mesmo, sabe? Então, a gente analisou a proposta e viu que era a melhor decisão a ser tomada, a gente mudar de time. E aí, dentro dessas questões, tem questão contratual, tem, e por exemplo, os contratos variam de três a seis meses, um ano, dois anos, dependendo do time mesmo. E aí, dentro desses contratos, se você não cumpre, se você sai do time antes dos seis meses, você tem que pagar uma multa. Ou o outro time que vai te contratar tem que pagar uma multa X que já está... E a sua mãe já te preparou muito bem, né? Você tinha que ficar no judô por um ano, então você só sabe muito bem o que significa quebrar o contrato. o videogame deles, eu nunca comprei videogame para eles, eles juntaram o dinheiro para comprar videogame, era na base da mesada deles. Muito bom. Eles tinham a mesada e eles economizavam quando eles queriam comprar alguma coisa e aí eles se juntavam, assim eu fiz com que eles ficassem unidos, né? Porque eles se juntavam para conseguir comprar as coisas. Por isso que o computador deles também era compartilhado, porque era sempre tudo compartilhado. A administração financeira, quanto é que custa para entrar numa competição? Eu sei que tem várias, né? Mas só para a gente ter uma ideia. E quanto é um salário assim de um atleta de esporte para o Valorant? Tá, vamos lá. Tem muitos times e esses times eles acabam variando o preço dos salários. o Valorant ainda é um jogo que está muito inicial, então tem poucas oportunidades ainda em time, mas é algo que aos poucos está melhorando e está muito bom. É o segundo, acredito que seja dentro dos jogos eletrônicos, no Brasil seja o segundo mais bem pago no momento, assim. E varia. Aqui no Brasil os times estão pagando, eu acredito que entre os times do tipo do primeiro escalão, times da Série A do Brasileirão, entre aspas, pagam entre R$ 2.500 até R$ 12.000, sabe? E fora do Brasil, além disso, tem um campeonato como é que eu posso dizer? Internacional que três times brasileiros foram convidados e eles participam de uma liga própria deles. E aí nessa liga o piso salarial é de R$ 5.000. Então, esse é o piso. Então o pior jogador do pior time da franquia recebe 5 mil dólares E eles moram tudo em Los Angeles E aí tem a sede em Los Angeles E é onde todos os times das Américas competem Que são os três melhores times brasileiros E aí os jogadores brasileiros ganham 50 mil reais no mínimo Esses do topo E a gente está falando de quantos times Só se tem uma ideia de quantos times existem no Brasil? Ó, desses que eu falei pra você Que jogam fora e que o salário, o piso é 5 mil dólares São três, são três times brasileiros Aqui no Brasil são mais ou menos uns 10 times Que pagam entre 2 e 500 a 12 mil reais E tem outros times que já são de série B Que são os times que também, pô, além dos jogadores Os empresários também querem iniciar projetos E conseguir ter um time de sucesso Pra conseguir até ser rentável pra eles E é algo que eles curtem e tal Então muitos times acabam começando São times que começam e que pagam um salário um pouco menor Mas que, tipo, eles querem fazer seu nome crescer Pra conseguir se estabilizar, né? Então tem muitos times aqui no Brasil Que pagam muito uma ajuda de custo De, sei lá, 750 reais até 1.200 Que é um salário mínimo, sabe? Tem muitos timezinhos que acabam pagando isso também Tá, e você tá na Série A? Não, ainda não Eu tô nesse processo de conseguir essa oportunidade Assim, e até porque, como eu comentei Como eu trabalho, eu tenho trabalho E eu também faço faculdade É algo que, como é que eu posso dizer? Eu ainda tenho que separar um pouco as coisas E eu não consigo me dedicar 100% do meu tempo Por causa dessas questões Então eu quero primeiro finalizar a faculdade Pra conseguir depois me mudar pra São Paulo Ter uma oportunidade num time legal de São Paulo, sabe? Então Daí todo mundo mora junto? É assim que funciona? Sim, sim Ah, então, ó Você já pratica 10 horas por dia Sim Pra você dedicar 100% seria quanto? Quantas horas por dia? Seria as mesmas horas Só que a diferença é que Além dessas horas jogadas Tem as horas estudadas Que aí, além de eu estar jogando Eu também consigo Ver quais são as tendências Do que os melhores times estão fazendo Pra eu conseguir copiar O que os melhores times não estão fazendo Pra eu saber o que eu tenho que evitar Saber o que meus adversários No meu nível E no nível um pouco maior Daqui do Brasil Estão fazendo Se adaptando Pra eu conseguir entender E buscar essas tendências Pra gente aplicar no nosso time também, sabe? E é muito dessa questão Que às vezes eu sinto que É muito importante mesmo, sabe? Ter esse estudo Mas eu consigo conciliar Só que eu ainda Quero priorizar a faculdade Pra eu conseguir Ter um plano B mesmo Porque até depois Eu penso depois da minha carreira, sabe? Depois da minha carreira Eu vou jogar, sei lá 10 anos Jogando em alto nível Depois disso O que eu vou fazer? Eu vou estar com 30 e poucos anos Eu preciso ter alguma coisa Pra fazer depois Eu ainda vou estar muito novo, né? Então, por exemplo Essa questão da gestão empresarial É algo que eu já penso até nisso Porque depois eu acabando Minha carreira como jogador Eu posso trabalhar como diretor De algum time grande, sabe? Eu posso trabalhar como Ah, relacionado aos jogos mesmo Só que não de fato jogando E sim posso tentar empreender Nessa área mesmo, sabe? Legal Tereza, eu queria te parabenizar Pelo trabalho lindo De ter criado dois seres humanos O Vitor, o Hugo e o Luiz Felipe Que tem carreiras que são Pra gente aqui São fora da curva, né? A gente não pensa Isso é uma carreira tradicional E apesar de ser Um first person shooter Que é um jogo violento, gente O cara tá com uma arma Essa é a intenção Por 10 horas Seu cérebro tá bombardeado Perigo Oportunidade Atira, se defende E mesmo assim Eu sinto no Vitor Uma amorosidade Uma calma Uma paz Eu queria te parabenizar O volume tá baixo Ele realmente Eu tenho muito orgulho deles, né? E o Vitor Hugo é isso Ele é assim mesmo Ele é uma paz Ele é da paz Eu queria falar pra ele também Só complementar, filho Que não são somente Os salários Os prêmios São altíssimos, né? Então E os prêmios São compartilhados Entre a equipe Dá um exemplo O que é um prêmio? Posso falar? Os torneios Porque eles vão jogar torneios, né? Eles vão se inscrever em torneios Nesses torneios Os times que ganham Os valores são altos Fala um pouquinho sobre isso, filho E compara um pouco Sobre quem tá investindo hoje Em times Pra as pessoas terem um pouquinho de ideia, né? Porque os times de futebol Inclusive já tem times de esportes, né? Sim As premiações Elas são Por exemplo No Valorant Que é o jogo que eu jogo Tem o Campeonato Mundial E aí ano passado Inclusive quem ganhou Foi um time brasileiro Que é a Laude E a Laude ganhou A premiação Foi de 200 mil dólares Só que Teve um acréscimo Por causa que eles fizeram assim Dentro do jogo Ele é gratuito Só que o jogo Ele tem pacotes De De Pinturas nas armas Que acaba E aí isso Acaba sendo um preço, sabe? Então por exemplo Eu tenho uma pistola Olha lá Aí eu quero ter uma pistola Diferente Coloridinha e tal E aí essa pistola O time O jogo Ele lança sempre Uma atualização Com coleções novas De armas, sabe? Então e aí É aí que eles lucram É aí que a empresa lucra Nos add-ons, né? É, sim Com essas questões cosméticas E aí Eles fizeram Uma questão Que eu achei muito Extraordinária Que eles fizeram Um pacote do campeonato Que seria Perdição limitada E quem comprasse 20% Ia para os times Do campeonato Uau Gente do céu 16 times Teve 16 times E 40 milhões de dólares Eles receberam E aí desses 40 milhões de dólares Pegou a porcentagem E dividiu nos 16 times Então isso deu mais ou menos Assim pro time campeão 1 milhão e 200 mil dólares De premiação no campeonato Sabe? Isso assim Isso é difícil Estou com o queixo aberto É Você entende O que também salta Os olhos deles Fernanda Porque é É um mundo Que a gente A gente desconhece Eu tive que estudar Muito pra entender O que estava acontecendo No mundo Com relação a esses esportes E eu quis falar Eu quis falar Da história Dos times de futebol Pra você ter uma ideia De A gente sabe O quanto o time de futebol Movimenta de dinheiro Você imagina Eles já Cresceram os olhos E querem entrar Nesse ramo também Então pra assistir Uma competição Um torneio desse Precisa comprar o ingresso? Tem a presencial E também tem online Então tem as plataformas De streaming Que é por exemplo A Twitch Até o próprio Youtube Eles transmitem as partidas Só que também Tem os campeonatos presenciais Inclusive já fui assistir Em São Paulo Teve dois Que foi no Parque do Ibirapuera Foi lá no ginásio do Ibirapuera E foi super bacana E aí o ingresso Era cobrado Era Mas não era muito caro O ingresso Não, era se eu não me engano Cinquenta reais No dia A meia E a gente foi Foi super legal Muito bacana Dava pra assistir presencialmente Lá também E quantas horas são De campeonato? De torneio Uma partida geralmente Uma partida geralmente Em torno de Duas horas Digamos assim E as finais Elas são partidas maiores É como se fosse No xadrez Eles são divididos em Melhor de três Melhor de cinco Melhor de sete Então por exemplo No xadrez tem a questão de Quem ganhar duas Ganhou Tá dois a zero Na melhor de três Aí ele tem a melhor de cinco Ganhou três Foi campeão E aí no Valor A gente tinha a mesma questão Nos jogos eletrônicos Na verdade É a mesma questão Eles são baseados em MD1 MD3 E MD5 E aí as finais Geralmente são MD5 São melhores de cinco partidas E aí as partidas São de quatro horas Pra mais Assim As finais E aí as partidas Que são MD3 Que são todas as outras Que não são finais São de duas horas Dois horas e meia Por aí Contando os pauses Pra gente finalizar Eu queria fazer uma pergunta Fernanda Posso falar só Não sei se você tem tempo Mas é que tem uma outra coisa Muito legal Pra gente explorar Vi Como é que é Quando Você tá numa final De campeonato Como você vê A sua mãe Uma pessoa Final de campeonato Uma pessoa que me apoia Então Eu me sinto acolhido Eu fico Mais tranquilo Eu sofro Menina Você não tem ideia Olha Antigamente eu sofri Assistindo o Corinthians E a seleção brasileira Hoje eu sofro Assistindo o meu filho Eu fico lá Vai Vai Agora já tá entendendo Comecei a entender O jogo É muito gostoso Agora participar Mas o sofrimento A cada partida Eu meu coração Fica assim Porque ele É um desgaste físico Ele tem que ter Um preparo físico E emocional Enorme Quantas calorias Você perde Numa final De campeonato Vi Você tem ideia? Não vou saber Exatamente não Mas acaba sendo Muitas Eles perdem Eles perdem Caloria Jogando Tem reação Físicas Então são coisas Que os pais Não pensam Os pais falam Nossa Tá lá Sem fazer nada Não tá fazendo nada Mas não é isso Existe toda uma estrutura Que tá por trás Disso É aquela mesma História Que eu comparo Ao jogadorzinho De futebol Se os pais Se os pais Investem Tanto Incentivam Tanto Os filhos A serem jogadores De futebol Por que não? Por que não vencer Esse preconceito E ir entender Esse universo E apoiar Os seus filhos Lógico Tudo no momento certo Porque também Incentivar os filhos Com 10 anos de idade A achar Colocar na cabeça Dos filhos Que eles vão ser Jogadores de futebol De grandes times Tá fazendo tão mal Quanto não fazer nada Então eu acho Que ter coerência Tudo no momento certo E quando for a hora Estar do seu lado E participar E incentivar Bom Pra gente finalizar aqui Com chave de ouro E no contexto Da preocupação Se o seu filho Quer ser um gamer Ou um atleta De esporte Eletrônico Adolescente Não precisa De sermão Vitor O que o adolescente Precisa então? Precisa de apoio Porque É nessa fase Que o adolescente Ele pode Ser o que ele quiser ser Ele precisa Descobrir O que ele gosta O que ele não gosta Entender Essas questões Conhecer pessoas Conhecer Universos diferentes Pra conseguir Moldar Até ele mesmo Com a própria Personalidade Caráter E até Os próprios Gostos Então Eu diria isso Que o adolescente Ele precisa De apoio E E arriscar mesmo Sabe? Pra você Tereza Adolescente Não precisa De sermão Não De maneira Alguma Ele precisa De limites E de acolhimento Eu queria Agradecer Vocês dois Por essa Conversa Esclarecedora Em relação Ao atletismo Do esporte E Vitor Eu queria Desejar Para você Sucesso Na tua Carreira Sucesso Na faculdade Que você Continue Florescendo Nas suas Amizades Na sua Área social Psicológica Nossa Eu saio daqui Assim Muito mais Realmente Essa é a palavra Para mim Esclarecida Em relação A esse assunto E eu Devo a minha Gratidão A você E você A Tereza Por ter Tido a iniciativa De ter falado Sobre isso Ter sido a nossa Intermediadora Para nos Unir E oferecer Mais conhecimento Muito obrigada Obrigado a você Pelo espaço A gente agradece Foi uma delícia Estar aqui Com você São meus convidados Quando estiverem aqui Quem sabe A gente não se encontra E vai tomar um café Juntas Tá combinada É na minha conta Viu Blá 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 Blá